Olá, sou de novo o Daniel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, pegar aqui câmera e fazer esse belo escudo Kratos O escudo guardião dele, pegar assim câmera Escudo guardião, eu acho que é o nome Escudo demoral, a gente pode fazer, fiz em 3 dias Pra não deixar o canal sem vídeo Pelo menos eu, se eu ficar uma semana sem postar vídeo, ó Tá agonia Bem pessoal, mais antes de tudo, ó, já estourou seu like maroto Deixa aquele like maroto E se você não for inscrito no canal, se inscreva É só clicar no botãozinho aqui embaixo E ativar o sininho de notificação E eu vou mandar um salvo pro pessoal aqui, espera um minutinho Gente, tem uns barulhos ali no fundo, ó Ignore os barulhos Sempre quando eu vou gravar Tem gente que fica batendo, cortando lenha, com motosserra Cachorro latindo Deixa eu ver se é esse aqui Vou mandar um salvo para... Me pediu Só observação me pediu um salvo Salve só observação Também me pediu um salve Alan Rodrigues Salve Alan Rodrigues Também quem me pediu um salve foi André Neri Salve Andrei Neri Quem me pediu um salve também foi, 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 foi Não estou conseguindo ver aqui Ah, Tony Taser me pediu de novo um salve Salve Tony Taser Deixa eu ver quem me pediu um salve novo Deixa eu ver Ah, Soul Girls Churrasqueiras pediu um salve Salve Soul Girls Churrasqueiras E Jocelyn Creighton Lacerda Lopes pediu um salve Salve Jocelyn Creighton Lacerda Lopes E quem me pediu um salve Tem tempo para fazer Ah, Daniela Moraes Salve Daniela Moraes Agora vamos para o vídeo Passei uns três minutos falando salve Você que quer que eu mande um salve é só dizer aqui Vamos para o vídeo? Gente, para começar a fazer o escudo é bem fácil Você irá fazer, ó Um círculo normal Que é a base de tudo Daí o que você vai fazer em segundo? Você irá fazer dois círculos E colar um no outro E irá botar no meio Como eu fiz nessa parte aqui do meio Colar no meio Daí, gente Você irá fazer as escamas em segundo Terceiro, quer dizer É passar um carro Mais ou menos assim, ó Você vai recortar mais ou menos desse tipo aqui, ó Ó Vai ficar colando ao redor Essas partes aqui, ó Demorou muito para fazer Deixa eu chegar mais perto aqui, ó Ó Essas escaminhas aqui, ó Demorou muito para fazer essas escamas, gente E você vai encher tudo, ó Encher tudo de escama Depois, gente Para fazer essa pequena parte aqui, ó Você irá fazer mais ou menos tipo uma chave, ó A chave lá de apertar porca lá Assim Depois você irá pegar papel Papel é... Qual o nome daquele papel lá? Papel... Folha sulfite Aquele papelzinho branco Eu tenho aqui para mostrar para vocês Ignorem o barulho Essa folhinha branca aqui Vocês irão enrolar Assim Torcer E colar desse jeito aqui Tipo um X E colar aqui nas bordas Depois você irá fazer mais ou menos um V Com o restante da tira E colar mais ou menos assim, gente Como está aqui Daí você irá fazer mais uma dessa E colar Depois, gente Vocês irão fazer Essas partes aqui, ó Mais ou menos dez Cinco para cada lado, assim Em seguida, gente Para fazer esta pequena parte aqui Você irá recortar um círculo de novo Colar Depois você irá recortar vários pedacinhos desse aqui, ó Está pegando, câmera? Não estou vendo nada aqui A câmera está vendo Pedacinhos desse aqui E colar em volta Daí você irá recortar mais um pequeno círculo Está pegando, câmera? Não estou vendo nada aqui Daí vocês irão colocar na frente Daí, gente Para fazer esta pequena parte, ó Mais ou menos Essa parte aqui, ó Vai ficar mais ou menos assim, ó Daí, gente Vocês irão recortar Não Pegar várias folhas sulfites É assim que eu vou ver Vocês irão torcer E colar em volta do círculo Que é essa parte aqui, ó Isso aqui é tudo papel retorcido Vamos pegar tudo Retorcer e colar Depois de tudo que estiver pronto Vocês irão Pegar tinta spray da cor Ouro metálica Ou dourado Que é a mesma coisa Vocês irão pintar tudo E daí Vocês irão pegar um pouco Da cor alumínio E pintar também Daí vocês Vão esperar um pouco Não passem muito Para tirar a cor dourada Vai ficar mais ou menos assim Bem, gente Esse foi o vídeo de hoje Ah, espera um minutinho Que eu irei dizer Mais algumas palavrinhas Sobre o escudo Se vocês quiserem Estar de preto atrás Ou dos lados aqui Que ficou a fita Ah, a fita, gente Eu passei fita Somente quando foi necessário Tipo Nessa parte aqui Da chave eu passei Só não passei Nas escamas E E atrás, gente Aqui, ó Passei fita também Nas Nas folhas retorcidas Só não passei Fita no escudo Inteiro Assim, tipo No círculo Inteiro Assim E nas escamas E atrás Eu não passei fita Também, não Bem, gente Agora o final Que vai ser bem legal Eu vou, tipo Virar o Kratos O Kratos Já estou com o machadão Do Kratos Que eu também fiz Vou pegar E virar o Kratos Está na hora do God Eu esqueci o nome Do jogo God of War Pega aqui, câmera Aqui Ó, colei uma Um pedaço Um rolo de fita vazio Aqui Aqui Como eu estou, gente Como eu estou Bem, vou ficar o vídeo Aqui, ó Por aqui Bem, gente Foi o vídeo de hoje Beleza, valeu Falou, ó Compartilha o vídeo também E até a próxima